Meio dia, 29 minutos, muito boa tarde, a gente está chegando no horário do seu almoço para resolver o seu problema. Você, minha senhora dona de casa, cheira a mão, está cheirando o alho do almoço, né? A central da notícia chegou com a solução, a gente já mostrou a semana passada e vocês sabem que quando se trata de produtos alimentícios, eu dou um jeito de experimentar antes para só aí poder vir aqui e falar para vocês o quanto é bom. E eu chego para mostrar para vocês o alho roxo. Gosta de alho roxo? Fica muito gostoso na comida, não fica? E se eu te disser que aqui em Jaú, a partir de agora, a gente está te contando, você tem a alho Jaú que vai entregar o alho roxo descascado, mais barato. É mais da metade do preço do alho roxo do supermercado. Rodrigo, como isso é possível? Um pessoal muito bacana foi atrás e descobriu que poderia trazer isso para a Jaú, inclusive para você que é dono de restaurante, dono de pizzaria, dono de qualquer estabelecimento que precise, que faça, trabalhe com comida, olha a mão na roda, a praticidade de receber mais barato, diga-se de passagem, porque as vendas no atacado são mais baratas, custa mais barato, receber no seu estabelecimento alho já descascado, você faz o que quiser, pode cortar em lâmina para fazer com frango a passarinho, pode passar no triturador manual, no triturador elétrico, pode cortar naquele cortador de alho antigo, que os avós nossos têm, inclusive a dona Gina, minha avó adorou receber o kit dela com alho descascado, alho roxo, essa é a diferença, é um sabor extraordinário na comida, no tempero, fica sensacional. E eu tenho alguns recados para você, é o seguinte, você que mora em outra região e quer ser um representante, pode entrar já em contato pelo telefone que é o 14998125174, está aí na tela, está na descrição do vídeo também. Você que é empresário, microempresário, tem sua MEI, tem aí o seu negócio, está vendendo comida por delivery, ligue ou chame agora no 998125174, porque vai ficar mais barato para você. Aí eu tenho a promoção exclusiva da Central da Notícia para hoje, ela é válida para hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Quem pedir até dois pacotes, isso Leonardo, vem cá que agora eu vou conversar com a senhora dona de casa, ligou agora, hoje, só hoje, e pediu no máximo dois pacotes, porque daí o resto é atacado. Até dois pacotes não vai pagar a taxa de entrega. A taxa de entrega para 100 primeiras pessoas que comprarem o alho roxo descascado hoje, é por conta da Central da Notícia, mas só vale hoje, não adianta pedir amanhã, que daí amanhã vai ter que pagar a taxa, que é simbólica também de entrega, certo? Então faça o seguinte, você, dona de casa, chega desse negócio de ficar com a mão cheirando o alho e tem que ficar passando o FAC, tem que ficar passando detergente, bom, bril, bucha, hidratante, creme, e o cheiro continua lá. E você, dono de estabelecimentos gastronômicos da cidade, está pagando caro no mercado, eu sei, né? Eu sei que está caro, R$ 34,00, R$ 37,00, e aqui, menos da metade do preço. Para você que vai comprar no atacado, fica mais barato ainda. Então faz isso, liga já, chama já no WhatsApp, 14998125174. Ó, é alho roxo fresquinho para você e dá até para pagar por PIX. Olha que maravilha, aproveite, ó, Central da Notícia está dando de presente, as 100 primeiras entregas com máximo 2 unidades, a entrega, a taxa de entrega é por conta da Central. Aproveite e comece a semana tirando problemas da semana. Amanhã na hora de fazer o almoço, hoje na hora de fazer a janta, já aproveite o alho roxo descascado. Você não vai encontrar mais barato em lugar nenhum. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau.